O projeto Nosso Judiciário encerrou as visitas no ano de 2022 com uma palestra para alunos do terceiro ano na Escola Adventista Centro-América, em Cuiabá. Os alunos do ciclo final do ensino médio receberam cartilhas com importantes informações de justiça, direitos, deveres e cidadania e assistiram à palestra proferida pelo coordenador do projeto, Neyfi Figuri. O Caio e a Laura estavam entre as turmas de estudantes que assistiram à palestra e destacam a importância das informações recebidas. Eu gostei mais da parte do cyberbullying, que é muito útil hoje em dia, principalmente porque a maioria das coisas giram em torno das redes sociais. Mostra bastante de como você pode seguir a sua vida, você deve seguir a sua vida, dos seus direitos e ajuda bastante. Há algum caminho que você pode seguir no profissional, mas mesmo que você não siga, você vai usar para a sua vida e vai ser útil. O vice-diretor da escola afirma que o projeto Nosso Judiciário é uma importante ferramenta de educação em direito e cidadania para os adolescentes que estão no exato momento de formação enquanto cidadãos. Os adolescentes, os jovens precisam receber essas orientações, eles estão em formação, eles estão em desenvolvimento e esse trabalho que vocês realizam vai cooperar muito para o desenvolvimento desses futuros profissionais da nossa sociedade. O projeto agora dá um tempo e retorna no próximo ano. O balanço de mais uma temporada toda em atividades é altamente positivo. Ao longo desses 10 anos chegamos a quase 28 mil alunos, tanto no ensino médio como no ensino fundamental. Essa foi a centésima, décima, quinta unidade escolar visitada e uma satisfação enorme em poder estar desenvolvendo esse projeto. E me sinto orgulhoso porque existem alguns outros tribunais que hoje nos copiam e a dinâmica maior sempre é essa, né? Aproximar o poder judiciário da população através das escolas e também dos acadêmicos de direito que estão nos visitando lá, assistindo as sessões de julgamento, recebendo a palestra sobre o PJE, recebendo também sempre uma mensagem de um desembargador ou desembargadora, né? De um juiz ou de uma juíza. Obrigado.